15, que é a prévia da inflação, no mês de agosto, nesse caso, ficou em 0,19%, após a taxa de 0,30 registrada em julho. O número veio praticamente em linha com o esperado pelo mercado, que calculava 0,20, veio um tiquinho abaixo. Mas se vem 0,21, já ficam todos estressados para esse mesmo período aí. Nos últimos 12 meses, a variação do mesmo IPCA 15 foi de 4,35%, abaixo dos 4,45% tinha sido o registro dos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2023, a taxa foi de 0,28%. Os números divulgados hoje pelo IBGE apontam que a maior variação, 0,83%, e o maior impacto de 0,17% vierem do grupo transporte. Na sequência, destacam-se os grupos educação, com 0,75%, e artigos de residência, com 0,71%. Um pouquinho dentro ali do que se imaginava, ou seja, uma inflação controlada, algo odiado pelo Banco Central, viu, Zaidan? O Rolando, o IPCA 15, ele inclusive é indexador de IPTU, né? Ele é usado muitas vezes para cálculo de reajustes no IPTU, tem uma importância grande. Teve muito contrato de aluguel que foi mudado para IPCA, viu, Zaidan? Porque como o IGPM deu uma congelada e teve deflação de IGPM, muita gente acabou indo para o IPCA e vai impactar no reajuste de aluguel também. É, e o IPTU, ele tem como referência o IPCA 15, que na verdade é um período diferente do IPCA, né? Isso. Ambos são ampliados, ambos tratam do varejo, preço de varejo, até 40 salários mínimos, é um negócio bem abrangente. E, então, você pega do dia 16 de um mês ao dia 15 do mês seguinte. Você pega as duas últimas semanas de um mês, as duas primeiras do mês seguinte. Então, isso dá uma ideia muito melhor do que se fosse só o IPCA medido mensalmente, porque há uma diferença de 15 dias entre um e outro, mas ambos medindo um período correspondente a um mês, né? E o IPCA 15, a notícia é muito boa. Mas o interessante é a reação, dizendo, é, talvez com essa notícia haja uma pressão menor pela elevação da taxa de juros. E aí eles vão tratando a elevação da taxa de juros como bode na sala. Se decidirem, na reunião do Copom, manter tudo como está, não vai subir nem vai descer, muita gente vai dizer, pô, que maravilha, não subiram, né? Que é o bode na sala. Mas tem muita pressão ainda para que subam e há no sistema financeiro, que eles chamam de precificação, né? Já trabalhando com uma elevação de até um ponto e meio até o início de 2025. Seria um desastre, uma irresponsabilidade, mas pode acontecer. Então, essa notícia é boa. É uma contrapressão a mais, né, Rony? É, é uma contrapressão. Então, vamos aguardar as próximas entrevistas ou aparições daqueles que decidem ou que fazem parte desse grupo, dos que decidem, para ver qual vai ser o outro caminho de dizer exatamente o contrário disso que a gente está dizendo aqui agora. 4h40, mais 30 segundos. Na sequência, tem o...